Nos inícios dos anos 80, um dia que eu descia a sala da bandeira, é esta a memória que eu tenho, pode não ser o real, mas é a ideia, a memória é isto, a memória é esta, e seja ou não seja verdade, é assim que eu sinto. Eu era muito amigo do João Damasceno, o João trazia debaixo do braço, ou numa pasta, um conjunto de folhas A4, e pediu-me para eu datilografar aquelas folhas. Era o livro que o João tinha escrito, o primeiro livro, chamou-lhe Corpo Cru, foi editado em 1984, e é um livro extremamente doloroso, extremamente doloroso, dele faz parte do poema que mais me impressionou e que senti profundamente. Nova carta aos psiquiatras Disseram que ia ser confortável, que ia ficar tranquilo, deram-me os vossos comprimidos, quero masturbar-me e não posso, onde está a minha solidão? Quero a minha solidão? Quero a minha solidão? Onde está a minha angústia? Quero a minha angústia? Onde está a minha dor? Quero a minha dor? Deram-me os vossos comprimidos, engordei e fiquei lustroso como um gato a quem tivessem cortado os tomates. E aí